Então minha gente, vamos lá no nosso momento numerologia. E nós temos todos os dias, meses e anos aqueles que as coisas acontecem, por isso que a gente tem que saber para fazer tudo em dias propícios, em dias favoráveis, dias, meses e anos que eu falo, não é? Então tudo isso nós temos através do estudo da Mariá, do calendário numerológico, não é Mariá? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A produção recebe muitos e-mails, mas muito extensos também. Também. Querem saber muita coisa, eu levaria horas falando, então eu só respondo os que têm uma pergunta, que senão seria impossível. Bom, o primeiro, não vou dar nomes, mas a pessoa vai se identificar pelo e-mail. Sou casada há muitos anos e choro também há muitos anos. Quando sai com meu marido, ele só olha para as garotinhas e coloca, entre aspas, deslumbrado. Também há muito tempo ele não me procura, desconfio que tenha a outra. Uma amiga me aconselhou que comprasse roupas íntimas ou talvez fizesse um curso de dança sensual. Amiga. Agora, Mariá, o marido é um ridículo, hein? Saindo, olhando para as guriazinhas, mas tem homem ridículo. É, é da idade que ela... É um ridiculão. Aqueles homens que ficam pendurados olhando as guriazinhas de 18, 20 anos. Ah, vão se enxergar, né, Mariá? É horrível, é horrível. São uns palhaços. Filha, nesse caso, no teu caso, e em muitos casos, que isso é corriqueiro, não adianta roupinha, não adianta... Eu, na minha opinião... Os tios da Fanta. Os tios da Fanta. Não, não adianta... Esse tal de cursinho de dança sensual, eu acho uma... Palhaçada. Parece uma macaca fazendo bobagem, palhaçadinha, para o outro que não quer mais nada, não há mais nada. Nada mais segura. Esse casamento foi, morreu, passado. Então não há o que... Não é a dancinha, não é a roupa íntima. Olha, para quem ama, tu pode botar uma calçola e uma camiseta dele, que ele vai achar lindo, maravilhoso. Então não é a roupa. A roupa não significa nada. Tanto é que tu te arruma depois de 10, 15 anos, tu arruma cabelo, arruma... Sei lá, faz maquiagem, corta o cabelo, um vestido, um sapato, e pergunta... Estou bem... Está ótimo. Não sabe nem o que foi... Não o que colocou de diferente. Claro que tem maridos que sabem exatamente sapato, roupa, sabe tudo. Mas a maioria não visualiza isso. Então, fazer essa... Eu acho assim, não tem mais nada que segura. Casamento, uma relação, seja ela qual for, cortada, essa já está cortada, e tu desconfia que tem outra, eu te dou certeza absoluta que tem. Então não tem... E eu faria isso. Se tu ama ainda esse marido, de liberdade. Liberte. Quem ama, liberta. Porque ficar amarrado do teu lado, fazendo nada, que não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. E aquilo que te incomoda, te azeda, te deixa mal-humorada, te deixa doente, vai ficar doente. Se não está, é a hora de ficar doente. Então não há ajuste mais, acerto de roupinha. Compre sim, boas roupas para ti. Te arrume para ti. É. É. Isso sim, isso é válido. É. Agora, este caso, este senhor, já não pertence, não está mais no ninho, está fora do ninho, há muitos anos. Outra coisa, é ridiculão, minha amiga. Ah, vai tomar banho, imagina, um homem ridículo, contigo lá, fica olhando para as garotinhas de 18 anos, ah, pelo amor de Deus. Não, e outra coisa, se vestir com roupinha de gatinha, bombeiro, enfermeira, sei lá o que, pelo amor de Deus, para quê? Para agradar o marido, que nem te olha mais. E outra coisa, isso aí, para mim, é uma micagem. É uma micagem, tu te pendurar no lustre, ou se rebolar toda, se requebrar numa cadeira, levantar a perna, para a direita, para a esquerda, em cima, embaixo, dos lados, para quê? Ridículo. Até para o cara começar a rir, no íntimo de ti, quando o homem não está afim, eu concordo, não tem, olha, nada que dê jeito, o melhor é partir para a outra. Eu sempre achei uma palhaçada isso aí. Não tem mais, esse aqui é um, é, o melhor para ti, é dar liberdade para esse senhor, não é que gosta tanto de menina, e partir para a outra, porque tu tem todas as chances de ter um outro relacionamento. Deixa o tio da Fanta encontrar uma no elevador. Com certeza, com certeza. E se ele for pobre, pior ainda, e não encontra, não pega nem resfriado, minha amiga. E não pega de volta, porque bate e volta é pior ainda. Bom, tem um outro e-mail que diz assim, minha amiga, e isso é comum, super comum, todo, a maioria faz isso aqui, minha amiga foi te consultar, e ela colocou a letra B na porta da loja, surtiu o efeito, você está encantada, surtiu o efeito maravilhoso. Trocou a energia, transformou a energia. Mas ela fez uma consulta, diz ela, eu não sei quem é, porque eu não lembro mais. Coloquei também na minha porta, porque sou vizinha de comércio, a letra B, e até agora nada, mas isso é o óbvio lulante, esse é o óbvio lulante. Como a B funciona para ela? Com a soma dos números da amiga? Óbvio, eu não sei qual a rua, eu não sei o número da tua loja, eu não sei da tua energia, do teu ano, não sei de nada. Então a consulta foi para a tua amiga, esse B, fatalmente está sendo super negativo para ti, tira para ontem esse B, esse B para ti não tem nada, o B é da tua amiga, de repente, sei lá qual é a tua letra, não posso nem opinar, porque eu não... Ela não te mandou os números da loja? Nada, 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 só diz que... Mas isso eles fazem, ah, tu disseste que a letra L na casa da não sei quem, foi luz, foi maravilha, eu botei o L na minha. Não é assim. Eu preciso... Mas Maria, claro, não, aquela, uma amiga que queria namorado, queria namorado, enfim, agora graças a Deus está namorando muito feliz, mas ela não colocou um H para atrair homem na época? Então, quer dizer, a pessoa coloca a letra conforme as suas necessidades, não é isso, é um estudo, e é sério, gente, é uma ciência exata. Não tem nada a ver. O seu João, o seu João Carlos diz assim, que ele está aposentado, tem um comércio, e gostaria de fechar o seu comércio. E pergunta se... Tudo bem? Olha, e quer ver no tarot. Eu vi, o senhor mandou os seus dados completos, dia, mês, ano, nome completo também. Não é o momento. O senhor está em franco sucesso, progresso, eu diria. Tudo de bom, só porque está aposentado, mas é um homem novo, cheio de energia. Pode continuar, seu João, o senhor tem bons, longos anos pela frente. E até o passatempo, o que o senhor precisaria era uma... Refrescar a cabeça. Até 15 dias, eu diria. 15 dias já seria... revigorante, renovador, justamente. Então, seria exatamente isso, seu João. Mas fechar não é o momento. Momento de fechar? Agora não. Aguarde mais um tempinho. Diz que time que está ganhando não se mexe. Esse é o seu caso. Saia para uma viagem de poucos dias, que já vai revigorar. Agora eu quero saber da namorada. Ele quer encontrar uma namorada também, Maria. Não. Quer ver a namorada do seu João. Eu estou curiosa pelo senhor, seu João Carlos. Também. Mas não, seu João. Eu já vi tudo. O senhor tem longos anos de felicidade pela frente. Mas eu quero ver no tarô também. Pois é. Pede o tarô que eu estou vendo ali. No geral. Maravilha. Pode seguir em frente. Não, não... Ele diz que está cansado. Mas não tem necessidade. Deixe todos os brigados agora trabalhando. Exatamente. Mas todo mundo quer encontrar um amor, hein, Maria? Vamos ver o seu João. Mas o seu João, eu já vi que o seu João tem muita energia. O seu João é ótimo. Eu já tinha visto que para o seu João não tem nada que impeça o seu João. Não, vamos dizer assim, vai impedir o seu João, não. Rapidamente as coisas boas chegando. Quer dizer, ele está num bom momento. Eu diria num excelente momento. Para lá de bom. Então, vai aqui, atrai. A lei da atração atrai. Ele está num bom momento. Só que ele quer fechar para se divertir. Não. Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Maravilha. Maravilha. Continue como o senhor está. E o amor chegando. Não se preocupe. Ótimo. Mas aí, a importância do teu calendário é justamente isso. Um ano favorável para as coisas darem certo. Para as coisas acontecerem. Não é, Maria? Então, é importante verificar. Agora, se o seu João, por exemplo, não estivesse num ano bom, favorável, ele não poderia fechar o comércio, que seria prejudicado, seria ele, para encontrar um novo amor também. Tudo. Quando é negativo, é negativo para tudo. Para um novo amor. Como eu digo, só pega o lixão. Fechar o comércio também teria que esperar um momento mais positivo. Mas ele está favorável, o comércio, tudo. A vida dele está maravilha. Aproveite esse momento maravilhoso. Porque nós todos temos momentos bons e ruins. Basta saber quais são. Por isso, o estudo da Maria. Então, gente, vocês podem ligar até as três da manhã, que a Maria está a postos para atender os telefones, para marcação de consulta. Perguntas não neste horário, viu, gente? Só pessoas interessadas em marcar consultas. E, claro, em saber como funciona, o valor e tudo mais. E isso está liberado. Agora, quem quiser, ai, Maria, pode me responder? Não, não pode responder, porque é para marcação de consultas. E para saber como funciona. Então, gente, vocês podem ligar até as três da manhã, sim, que é o horário de atendimento da Maria. E a semana que vem, voltamos com o Numerologia.